Fala, friends! Aí, fiscal! Não vai embora, não! Chega aí, chega aí! Achar o valor de x aqui para os friends! Vem, vem, vem! Ah, é? É isso! Equação exponencial! Muito bem! O fiscal acertou e você vai aprender também! Como eu faço? Repetir o 3 elevado a x igual... Eu vou enxugar essa fração só para a base 3. Quer ver? Aqui, ó! 3 elevado a 1, aqui é raiz quadrada. Vai ficar como? 3 elevado a 1,5. Isso mesmo! Tá na sombra? Vai para o sol. Tá no sol? Vem para a sombra. O mesmo aqui, ó! Raiz de índice 4 de 9. 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Tá na sombra, embaixo do telhadinho? Vai para o sol. Tá no sol? Vem para a sombra. Sobre 3. Sandro, e daí? E daí, friends? Que 2 sobre 4 é o mesmo que 1,5. E aqui, o que eu vou fazer no numerador? Produto de mesma base. Vou fazer aqui no cantinho, no rascunho? Repete-se a base e soma os expoentes. 1,5 mais 1,5, friends? Dá 1. Fato! Tá aqui, ó! 3 elevado a 1. Sandro, mentira! Te digo! Verdade! Aqui, ó! 3 elevado a x igual a 3 elevado a 1, que é 3 sobre 3. Aqui, ó! Simplifiquei. Ficou o quê? 3 elevado a x igual a 1. Sandro, não ficou na mesma base. Eu te ajudo! 1 é o mesmo que 3 elevado a 0, friends. Então, 3 elevado a x igual a 3 elevado a 0. Mesma base dos dois lados, iguala os expoentes. Resposta x igual a 0. Letter A. Friends, lembre-se. Convido você a participar do grupo do Telegram. Vai lá, o link na bio. Espero você lá para dicas exclusivas no grupo do Telegram. Tamo junto. Vamos ao topo sempre. Essa semana é meu aniversário, hein? Quinta-feira, 17 de setembro. Quero presente. Tamo junto. Tamo junto dá um print. Valeu, friends!